Oi gente, eu sou a Ana Rafaela Cantor e queria deixar um beijo muito, muito especial para o meu amigo Neto e para toda a galera da The Image. Eu falo com muito orgulho do Neto porque ele foi a pessoa que me ajudou com a construção da identidade do meu primeiro CD e além de tudo, além de um excelente profissional, ele é muito querido, é uma pessoa que a gente sempre quer por perto. Um beijo!